Cheguei com meu batalhão de ouro Vim trazer prazer de São João Cheguei com meu batalhão de ouro Vim trazer prazer de São João Eu ainda estou firme, meu povo faz tremer o chão Com pandeiro, uma traca, maraca de prata na mão Eu ainda estou firme, meu povo faz tremer o chão Com pandeiro, uma traca, maraca de prata na mão Cheguei com meu batalhão de ouro Vim trazer prazer de São João Cheguei com meu batalhão de ouro Vim trazer prazer de São João Eu ainda estou firme, meu povo faz tremer o chão Com pandeiro, uma traca, maraca de prata na mão Eu ainda estou firme, meu povo faz tremer o chão Com pandeiro, uma traca, maraca de prata na mão Cheguei com meu batalhão de ouro Vim trazer prazer de São João Cheguei com meu batalhão de ouro Vim trazer prazer de São João Eu ainda estou firme, meu povo faz tremer o chão Com pandeiro, uma traca, maraca de prata na mão Eu ainda estou firme, meu povo faz tremer o chão Com pandeiro, uma traca, maraca de prata na mão Boa noite, gente Estou inaugurando aqui essa temporada Vou estar aqui esse mês todo, às segundas-feiras E estou chamando essa temporada afetuosamente de Aprendendo a Rezar Porque vou lançar muito em breve um disco que se chama Prece Em abril ele chega E é um disco onde eu reúno canções Que eu fui chamando de orações Então tem oração 1, oração 2, oração 3, até a 20 E isso começou há muitos anos atrás Há uns 10 anos atrás Quando eu tive uma crise de pânico E eu nunca tive religião Minha família não tem religião nenhuma E eu comecei a sentir que eu precisava acreditar em alguma coisa Mas estava muito difícil Então eu comecei a compor canções com esse nome, orações E aí eu fui entendendo depois Que na verdade é porque a minha religião é a música Então isso foi virando uma espécie de linguagem para mim Essas canções, orações Tem algumas orações que já foram lançadas Separadamente nos meus discos Mas eu nunca tinha feito um disco inteiro dedicado a elas E vou lançar então esse disco agora em abril É um disco muito especial para mim também Porque é um disco gravado com uma orquestra de mulheres Gravei lá em Belo Horizonte Reuni essas mulheres, 22 mulheres Com cordas, madeiras, metais E gravamos E agora o disco está passando por um processamento eletrônico Quem está fazendo esse processamento é o Charles Tixier Inclusive ele vai estar comigo aqui na segunda que vem E... Mas hoje eu resolvi fazer um show com releituras E não com as minhas orações Mas com orações Mas com orações Com canções que para mim são orações Eu abri aqui com essa toada Que é uma toada do Seu Humberto de Maracanã Do Boi do Maranhão Do Maracanã E... E é isso Quis abrir com essa também Porque acho que de alguma maneira Essa é uma toada que... É... Me conecta também com o meu primeiro disco É... Que chama Toada Venho Pelo Vento E foi uma toada que eu compus em homenagem ao Seu Humberto É... Então é isso Vou fazer agora Uma canção que se chama Aprender a Perder Que é do Lewis Gunn Gente, é pra brilhar Pra ser feliz E pra viver Pra vibrar Virar Vencer Na vida Se decepcionar Se confundir Se entristecer Gente, às vezes também tem ferida Aprender a perder Aprender a perder Aprender a perder Gente Gente, quer amar Quer ter sossego E quer crescer Dar sentido E dar amor A lida E se a fé faltar E se faltar O que dizer É? Que... Aprender a perder 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 A gente quer amar, quer ter sucesso e quer crescer Dar sentido e dar amor à vida E se a fé faltar, e se faltar o que dizer E se às vezes não houver saída Aprender a perder Aprender a perder Aprender a perder Aprender a perder